Que diferença que faz, Paulo, para o América este ano ter mantido a base daquele time que quase subiu para a primeira divisão no ano passado do América, que tem aquele histórico de acabar um ano, mandar todo mundo embora, trazer um time novo. Qual que é a diferença que você já consegue ver em 2020 por ter mantido a base? Ajuda no início de trabalho. O que pesa também é que saiu o Felipe, né? Então, assim, manteve a base, mas quem esteve dirigindo a base recebeu uma proposta irrecusável e tal. Que a gente também tem que parar com isso, né? Felipe e tal, o pessoal do América parece que ficou bravo, gente. Normal, hein? Projeto do Red Bull, grandioso. O Red Bull hoje é o time com mais dinheiro aí para gastar. Ele está pagando mais de 20 milhões num goleiro, né? Do Atlético. Mas, assim, acho que o América tem tudo para... O América, assim, o mineiro é importante, claro, tem que disputar, se der para ganhar, ganha. Mas tem que pensar na Série B, né, André? Então, assim, pensando na Série B, é bom começar formando uma base boa, como a América tem feito. Ontem eu até fiz o jogo pela Rádio em Confidência, assim, eu fiquei um pouco assustado com o Felipe, lá, atacante. Perdeu três gols, assim, na cara, na cara. O jogador que veio do Operário, né? Mas, enfim, também foi um jogo que eu observei somente. Vamos observar mais um pouco do Felipe. Ele até lembra um pouquinho o jeito do Giovanni. Ele estava no atleta de jogar, é canhoto, joga pela direita, corta sempre para dentro para bater e tal. Então, assim, é um jogador que tem muita força, né? Mas, assim, acho que o América tem tudo para fazer um bom campeonato mineiro e também ir bem na Série B. Vai ter aquela coisa, como o Cruzeiro, vai terminar o campeonato, vai lá nos estaduais, vai lá no Paulista, pega um jogador ali, pega outro aqui. Mas acho que o América tem tudo para fazer uma boa temporada. Se fizer isso bem feito, especialmente no início do campeonato, melhor, né? Porque o América também se especializou em alguns momentos da trajetória de contratar com o campeonato em andamento. Muitos pontinhos que fizeram falta para o América no ano passado, se tivesse um time um pouco mais inteiro... Na B, né? Na B. Isso. Né? Assim, quantos pontos a América perdeu? Verdade, verdade. Né? Assim, é... O que poderia ter sido salvo lá atrás, como uma equipe mais bem formada? A equipe foi muito bem formada, mas no final do ano. Né? Assim, ela foi ganhando corpo no final do ano. Isso é muito importante. Eu acho que... Não precisa nem esperar terminar os estaduais, não, viu, Paulinho? Se conseguir já pensar, começar a pensar de uma vez, para entrar forte, na minha opinião, com o Lisca, que tem um histórico interessante, com essa retaguarda do América do ano passado, a América é um dos favoritos a subir.